Quando tudo começou, ela só me rejeitou Mudou pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me ejeitou Mudou pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Pegue o maior foda, baby, tu se foda